Solicito a primeira secretária fazer a chamada regimental. Adiel da Silva Vieira. Presente. Brades Pereira Rodrigues de Nunes, presente. João Carlos de Souza dos Anjos. Joyce Lúcia Costa dos Santos Salme. Presente. Josué Pereira dos Santos. Miguel Pereira de Souza. Presente. Neemias Rodrigues Lopes. Presente. Newton César Alves de Almeida. Valmir Martins de Carvalho. Feita a chamada regimental, senhora presidente. E há número regimental. Havendo número regimental, declaro aberta a presença de sessão, em nome de Deus. Solicito o primeiro secretário, a primeira secretária, a fazer a leitura da pauta. Comunico aos senhores vereadores que já temos aqui sobre a mesa os livros de registro para uso da tribuna no pequeno expediente, grande expediente da ordem do dia. pauta da 38ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa, sexta de 2017 a 2020. Atual legislatura. Abertura, 2 de julho de 2019, às 18h15 da noite. Ata da sessão ordinária, número 37 de 2019. Mesa diretora. A ata da sessão ordinária do dia 27 de 6 de 2019. Projeto de resolução número 3 de 2019, vereador Dom. Dispõe sobre outorgar a medalha a doutor José Bento Ribeiro Dantas ao senhor Alexandre Nabuco Cirne Ramos. Projeto de emenda modificativa número 7 de 2019. Dispõe sobre alterar o artigo 32, inciso 3º, e suprime os artigos 4 e 5º do projeto de lei 048 de 2019. Lei de diretrizes orçamentárias. Requerimento, vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito, cópia de todos os decretos de criação e transformação de cargos em comissão do Poder Executivo do período de janeiro de 2016 a junho de 2019, cópia do quadro de cargos em comissão e das funções gratificadas, conforme anexo 1 e anexo 2 da Lei 708, atualizado, e cópia do Decreto 791, de 5 de maio de 2017. Requerimento número 20 de 2019, vereadora Gladys. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito, relatório constando os valores pagos com serviços urbanos no exercício de 2018, especificando nome das empresas, descrições dos serviços prestados vigentes dos contratos. Indicação 136 de 2019, vereador Valmi Nobre. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito que seja colocado um especialista em hemiopatia na rede municipal de saúde para atendimento da população. Indicação número 140 de 2019, da vereadora Joyce Costa. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a drenagem e a pavimentação da Rua dos Fieis, no bairro da Raza. Indicação 141 de 2019, vereador Neemias Lopes. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito, repare do Dec da Praia de Geribá, colocar novos bancos e colocar vidros nas janelas da sala da AGV, guarda-vidas. Indicação 148 de 2019, vereador Neemias Lopes. Dispõe sobre solicitar ao excelentíssimo senhor prefeito a troca das lâmpadas queimadas dos postes centrais da pista de skate. Moção 1 de 2019, vereador Dom. Dispõe sobre outorgar concessão de moção de congratulações e aplausos ao senhor Goésio Caetano de Oliveira, guarda civil municipal, por relevante serviço prestado ao nosso município. Matérias da ordem do dia. Requerimento número de 19 de 2019, requerimento 20 de 2019, indicação 136 de 2019, indicação 140 de 2019, indicação 141 de 2019, indicação 141 de 2019, indicação 142 de 2019, moção 1 de 2019. Feita a leitura da pauta, senhora presidente. Como nós estamos na primeira sessão ordinária do mês, nós regimentalmente devemos entoar o hino das nossas bandeiras. Então, da nossa bandeira nacional, convido os vereadores para se pôr de pé e também a assistência para nós entoarmos o hino. Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Gabinete do Vereador Nilton César Alves de Almeida. Armação dos Búzios, 2 de julho de 2019. Memorando 64 de 2019. Assunto, ausência da sessão. Senhora Presidente, cumprimentando o acordo de aumente, venham, através deste, comunicar a Vossa Excelência e aos nobres pares que não estarei presente na sessão ordinária do dia 2 de setembro de 2019, por já ter compromissos agendados nesta data. Sendo só para o presente, aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração. Nilton César Alves de Almeida, vereador. Ausência da sessão. Excelentíssima Senhora Presidente, venham por meio deste informar que não poderia comparecer à sessão na data de hoje por motivo de saúde. Aproveito o ensejo para externar nossos protestos de elevada estima e consideração. Vereador João Carlos Souza dos Anjos. Memorando 40 de 2019. Venho por meio deste informar que, por motivos particulares, o vereador Josué Pereira dos Santos não estará presente na sessão ordinária do dia 2 de julho do ano em curso. Sem mais para o momento, e certo de poder contar com vossa colaboração nesse sentido, desde já agradeço. Assistente parlamentar, Heloana Pereira da Costa. Feita a leitura dos memorandos, Senhora Presidente. Solicito à primeira secretária fazer o resumo da ata da sessão anterior. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Rio de Janeiro, Departamento Técnico e Legislativo. Resumo da sessão ordinária da sessão 27 de junho de 2019. O senhor presidente abriu a sessão ordinária às 10 horas e 18 minutos, em nome de Deus. Mesa diretora, presidente Dida Gabarito, primeiro secretário Josué Pereira, segundo secretário Valmir Nobre. Também registraram presença na sessão os vereadores Gladys Miguel Pereira, Neemia Lopes e Niltinho de Beloca. Os vereadores Dom e Joyce Costa apresentaram o memorando justificando a ausência na sessão. A indicação 136 de 2019 foi retirada de pauta por solicitação do vereador autor Valmir Nobre. O senhor presidente colocou, a senhora presidente colocou em votação as atas das sessões ordinárias dos dias 6, 11 de 2018 e 25 de junho de 2019, que foram aprovadas por unanimidade. Fizeram inscrição para o uso da tribuna no pequeno expediente, vereador Neemia Lopes, vereador Josué Pereira, vereadora Gladys Nunes. O projeto de lei número 52, 54 e 55 de 2019 foram encaminhados para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Fizeram inscrição para o uso da tribuna no grande expediente, vereador Neemia Lopes, vereadora Gladys Nunes, vereador Dida Gabarito. Com a autorização do plenário, o senhor presidente passou para a ordem do dia. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada regimental e os vereadores Dida Gabarito, Gladys Nunes, José Pereira, Miguel Pereira, Neemias Lopes, Neutinho de Beloca e Valmir Nobre registraram presença na ordem do dia. O requerimento 18 de 2019 de autoria da vereadora Gladys Nunes foi aprovado por unanimidade. As indicações 128, 132, 133, 134, 135 e 137 de 2019 foram aprovado por unanimidade. Fizeram inscrição para o uso da tribuna na ordem do dia, vereadora Gladys Nunes, vereador Neemias Lopes e vereador Neutinho de Beloca. Não havendo mais nada a tratar no expediente ou na ordem do dia, que o senhor presidente encerrou a sessão ordinária às 11 horas e 50 minutos, em nome de Deus. Feita a leitura da ata, senhora presidente. O resumo. Coloco em votação a ata do dia 27 de junho de 2019. Aqueles que forem favoráveis, que permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Solicito a primeira secretária fazer a leitura da pauta na íntegra, das matérias na íntegra. Aqui. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, Rio de Janeiro. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Emenda Modificativa 7 de 2019. Dispõe sobre alterar o artigo 32 do inciso 3º e suprime os incisos 4º e 5º do projeto de lei 048 de 2019, Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, por seus representantes legais, resolve. Artigo 1. Ficam alterados o caput do artigo 32 e seu inciso 3º, passando a contar com as seguintes redações. Artigo 32. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do artigo 9, inciso 2, inciso 1 do artigo 31 da Lei Complementar Federal, 101 de 2000, o Poder Executivo, de forma proporcional às suas dotações e observada fonte de recursos, adotará o mecanismo de limitação de empenhos e movimentação financeira nos montantes necessários. Inciso 3º. Se verificando ao final de um bimestre que a realização da receita não será suficiente para garantir o equilíbrio das contas públicas, a adotar-se-ão medidas previstas neste artigo. Ficam supridos os incisos 4º e 5º do artigo 32 do projeto de lei ordinário 048 de 2019. Esta emenda se incorporará ao projeto de lei após a sua aprovação. Justificativa. O Poder Legislativo não entrará nesta limitação, uma vez que o repasso financeiro ocorre com base na arrecadação do exercício anterior. Sala das Sessões, 1º de julho de 2019. Valmir Martins de Carvalho, vereador Nilton César Alves de Almeida e Josué Pereira dos Santos. Projeto de Resolução 3 de 2019. Dispõe sobre otorgar a medalha a doutor José Bento Ribeiro Danta ao senhor Alexandre Nabuco Cirne Ramos. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios, para os seus representantes legais, decreta. Artigo 1. Fica otorgada a medalha a doutor José Bento Ribeiro Dantas ao senhor Alexandre Nabuco Cirne Ramos, que será entregue na sessão solene da Câmara Municipal. Artigo 2. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O senhor Alexandre Nabuco Cirne Ramos, carioca casado, nascido em 10 de novembro de 1957, filho de Maria Conceição Nabuco Cirne Ramos, em memória, e Nilton Macedo Ramos, professor de Educação Física, formado pela Universidade de Gamma Filha em 1980, pós-graduado em natação e vôlei, frequentador de búzios há 50 anos e morador há 22 anos. Retornou à profissão de professor de Educação Física no ano de 2003, com um projeto para terceira idade na Praia dos Ossos e o futsal com aluno da escola Nicomedes. Assim são 15 anos trabalhando nas escolas e Secretaria de Esporte e Lazer da Prefeitura de Búzios. Tem como projetos mais educação, mais esporte e colônia de férias, a primeira do município. Está à frente hoje do projeto de natação no INEF, para os munícipes de todas as idades, com um total de 460 pessoas envolvidas. Sala das Sessões, 28 de junho de 2019, vereador João Carlos de Souza dos Anjos. Para que as pessoas conheçam o senhor Nabuco, pode colocar a câmera em direção dele? Só pode ficar de pé? Não? Para que as pessoas possam conhecê-lo? Requerimento 19 de 2019. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, o vereador que este subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público, nos termos do artigo 118, inciso III do Regimento Interno, requer a douta mesa o envio de expediente ao Excelentíssimo senhor prefeito, e em exercício, o senhor Henrique Gomes, considerando o artigo 17 do decreto municipal, de número 3837, de 11 de setembro de 2017, que regulamentou a lei federal, número 12, 527, de 2011, Lei de Acesso às Informações, solicita cópia de todos os decretos de criação e transformação de cargos em comissão do Poder Executivo do período de janeiro de 2016 a junho de 2019, cópia do quadro de cargos em comissão e das funções gratificadas, conforme anexo 1 e anexo 2 da Lei 708, atualizado, cópia do decreto 791, de 5 de maio de 2017, justificativa, tramita na Casa o projeto de lei de número 52, de 2019, de autoria do senhor prefeito, em exercício que propõe alterar a Lei 708, de 2019, e ao analisar o referido projeto, observei que todos os artigos que autorizavam o Poder Executivo a criar cargos por decreto foram revogados pela Lei nº 1338, de 2017. Confesso que fiquei confusa, porque essa é uma prática comum do Executivo, criar e transformar cargos em comissão por decreto. Mas, se não tinha autorização para praticar tais atos, eles se tornarão nulos? O presente requerimento tem o intuito de conhecer o organograma do Executivo e analisar a legalidade dos referidos atos administrativos praticados pelo Poder Executivo do referido período. Diante do exposto, roga aos nobres vereadores pela aprovação da matéria. Sala da Sessão, 1º de julho de 2019, Vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes, Autora. Requerimento 20, de 2019. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal. A vereadora que esse subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público nos termos do artigo 118, inciso III, do Regimento Interno, requer a douta mesa o envio do expediente ao excelentíssimo senhor prefeito exercício, senhor Henrique Gomes, considerando o artigo 17 do decreto municipal de número 837, de 11 de novembro de setembro de 2017, que regulamentou a lei federal de número 12.527, de 2011. Lei de acesso às informações solicita. Relatório. Constando os valores pagos com serviços urbanos no exercício de 2018, especificando o nome das empresas, descrição dos serviços prestados e vigência dos contratos. Justificativa. O decreto municipal de 837, de 11 de setembro de 2017, que regulamentou a lei federal 12.527, de 2011, lei de acesso às informações no parágrafo único do artigo 17, diz As informações ou documentos que vessem sobre condutas que impliquem em violação dos direitos humanos praticadas por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas, não poderão ser objeto de restrição de acesso. Hoje o município passa pela flagrante violação dos direitos dos cidadãos buzianos. Várias denúncias por falta de serviços públicos essenciais. A população chega ao meu gabinete, acredito que também aos demais gabinetes. Diante do exposto, roga aos nobres vereadores pela aprovação da matéria. Sala das Sessões, 1º de julho de 2017. 2019. Vereadora, autora, Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Indicação 136, de 2019. Excelentíssima senhora, presidente da Câmara Municipal. O vereador que este subscreve, atendendo exclusivamente ao interesse público, nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica a doutor Meso, em vez do expediente, ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando que seja colocado um especialista em homeopatia na rede municipal de saúde para atendimento da população. Justificativa. A gama de doenças passíveis de tratamento com essa abordagem é bastante ampla em nosso município. Mas essa especialidade desenvolveu uma espécie de tradição no tratamento de algumas condições em especial. Por isso, é bem comum a busca de homeopatia para o tratamento de doenças respiratórias, problemas emocionais, problemas gastrointestinais, disfunções de natiroide, sobrepeso e obesidade. A homeopatia é usada em muitos casos agudos de algumas doenças graves. A necessidade desse especialista é necessária para toda a população. Trago esta indicação para que os nobres pares possam aprovar e ser uma realidade em nossa rede de saúde municipal. Sala das Sessões, 26 de junho de 2019. Vereador, autor, Valmir Nobre Martins de Carvalho. Câmara Municipal de Amação dos Buzos, gabinete da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos e Salme. Indicação 140 de 2019. A vereadora que esta subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica a Douta Meus o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando a drenagem e a pavimentação da Rua dos Fieis, no bairro Raza. A presente indicação tem por escopo atender o anseio da comunidade em questão, sendo esse o logradouro de pequena extensão, o que representará a garantia da melhor qualidade de vida da população. Pelo exposto, solicito ao Executivo Municipal o pronto atendimento e aos nobres pares a aprovação da presente indicação. Sala das Sessões, 1º de julho de 2019. Vereadora, autora, Joyce Lúcia Costa dos Santos e Salme. Indicação 141 de 2019. Excelentíssima senhora, presidente da Câmara Municipal. O vereador que ele subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica a Douta Meus o envio do expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando o reparo do DEC da Praia de Jeribá, colocar novos bancos, pois estão quebrados, colocar vidros na janela da sala dos guarda-vidas. Justificativo, o DEC da Praia de Jeribá está bastante destruído, precisando de novos bancos, pois as pessoas que fazem suas caminhadas vão para apreciar a praia e não têm onde sentar. E a sala dos guarda-vidas, que está sem os vidros. Sala das Sessões, 1º de julho de 2019. Vereador, autor, Neemias Rodrigues Lopes. Indicação 142 de 2019. Excelentíssima senhora, presidente da Câmara Municipal. O vereador que ele subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público, nos termos do artigo 117 do Regimento Interno, indica do Otamês o envio do expediente aos excelentíssimos e ao prefeito, solicitando a troca das lâmpadas queimadas dos dois portes centrais da PIT de skate em Jeribá. Justificativa, a PIT de skate é um lugar muito frequentado pela população para a prática de esporte. E há bastante tempo não há possibilidade dessa prática à noite, pois não tem iluminação adequada. Assim, as pessoas correm risco de acidentes, por isso a importância da iluminação, pois traz mais segurança para as pessoas. Sala das Sessões, 1º de julho de 2019. Neemias Rodrigues Lopes, vereador autor. Moção número 1 de 2019. Excelentíssima senhora, presidente da Câmara Municipal. O vereador que este subscreve, atendendo exclusivamente o interesse público, requer a douta mesa, nos termos do artigo 168-A, do Regimento Interno, a concessão de moção de congratulações e aplausos ao senhor Joésio Caetano de Oliveira, guarda civil municipal, por relevante serviço prestado ao nosso município. Senhor Joésio, está aí? Não? Justificativa. Filho do senhor Salvador Silva de Oliveira e da senhora Silvanira Caetano de Oliveira, morador de Araruama, casado com Rosângela Carvalho de Paula Oliveira e pai de Gabriel Carvalho de Paula Oliveira, concursada há 16 anos da Guarda Civil Municipal de Armação dos Búzios, faz juiz a esta moção, pelos relevantes serviços prestados, com dedicação e afim com o nosso município. Sala das Sessões, 1º de julho de 2019. Vereador autor. João Carlos Souza dos Anjos. Feita a leitura das matérias na íntegra, senhora presidente. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, vereador. Para registrar a presença do vereador, Valminobre. Presença registrada. Nesse momento, a gente teria, então, a inscrição de vereadores e oradores para o pequeno expediente, para explanar sobre as matérias da pauta. Como nós não temos oradores inscritos, nós passamos para... Encaminho o projeto de lei. Projeto de emenda modificativa nº 7, 2019. Esse projeto tem como autoria a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Então, encaminho para a Comissão de Finanças. Encaminho o projeto de resolução nº 3, 2019, para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Passamos agora ao grande expediente e uso da tribuna de 15 minutos. Nesse momento, escrito... Primeiro orador, vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes. Nunes, seu tempo regimental é de 15 minutos. Bom, a gente não fez... Primeiramente, boa noite aos vereadores, aos funcionários da Câmara, que muito nos têm nos ajudado, ao Alain, à assistência presente, ao senhor Nabuco, que foi contemplado com a medalha. Quero dar os parabéns, lendo ali o seu currículo, é merecedor. E eu sempre falo que, na política, a gente não tem que olhar em quem a pessoa vota, mas se a pessoa está fazendo um bom trabalho, pode passar a governo, entrar a governo, essa pessoa tem que ficar. E desejar também boa noite a todo o pessoal do Facebook, o pessoal da TV Câmara e a Guarda Municipal. Hoje estão ali meus dois guardas queridos que eu conheço. Vamos falar o tempo, senão, não é? Bom, nós não fizemos um minuto de silêncio, mas eu gostaria de deixar aqui o nosso consolo, não sei qual é a palavra que eu... nossas condolências, não é? A família do senhor Vandenberg. Quem aqui em Búzio não conheceu o senhor Vandenberg? Antes dele entrar na igreja, ele era o pé sozinho do forró, ele tinha musiquinho e estava lá ele, não é? Então, o senhor Vandenberg era um homem muito namorador, pai de 12 filhos, para você ver por que ele era tão namorador, não é? E veio morrer com 84 anos, não é? E eu estava lá no velório, não é? Que Deus, não é? Com certeza, Deus deu a ele um bom descanso. E estava ali toda a família, não é? Muita gente. Então, eu quero expressar aqui as minhas condolências, não é? Em nome da minha família, eu acredito que em nome de todos os vereadores que conheceram o senhor Vandenberg. Bom, hoje eu vou falar sobre a Lei 708, que o prefeito em exercício Henrique Gomes mandou para a Câmara. Em 2017, ou então G5, revogou parte da Lei 708, principalmente os artigos que autorizavam o Poder Executivo a criar e transformar cargos por decretos. Mas, o Executivo ignorou e continuou, mesmo a Câmara revogando a lei, o Executivo continuou a farra da criação de cargos, de ir respeitando a revogação que foi feita por esta Casa. O prefeito em exercício, mas, o prefeito em exercício, o senhor Henrique Gomes, também embarcou nessa ilegalidade. Então, quer dizer, a mesma coisa que o André fez, o senhor Henrique está fazendo. Mas, eu acho que o passarinho avisou a ele, e ele acordou. E percebeu que estava praticando atos ilegais. Acredito que, para corrigir os erros que ele já fez, nesses três meses, ele enviou a esta Casa um projeto de lei para alterar a Lei 708. Ou seja, voltar com todos os artigos que esta Casa revogou. O meu posicionamento, todos já sabem, votarei contra. Até porque eu fui uma das autoras da lei de 1365, de dezembro de 2017. Foi um dos primeiros atos do G5. Como voltar atrás? Como que eu vou voltar atrás? Numa decisão muito discutida entre os cinco, que foi votada com muita decisão e consciência, em plena convicção e de forma correta. Como vamos avançar? Se o atual prefeito faz um discurso, foi feito aqui, e na prática faz o oposto. Bom, e com essa atitude, aí eu pergunto, é com essa atitude que ele quer enxugar a folha de pagamento? Se a cidade não aguenta mais sangrar? Criando cargos a hora que bem entender e distribuir em troca de apoio político? Aí você fala, não, Gladys, é mentira. Não, não é. Por exemplo, toda turma, toda turma do ex-candidato a prefeito, Felipe Lopes, hoje está empregado na prefeitura. Toda turma do pré-candidato a prefeito, Alexandre Martins, está empregado na prefeitura. Está certo? E fora outras pessoas, do meu lado, que ele também está convidando. Então, as mesmas práticas, a mesma enganação, a mesma polícia de tomar lá, dá cá. E até quando o povo buziano da nossa linda cidade vai sobreviver a esses políticos corruptos? Porque a nossa cidade não aguenta mais ser cabide de emprego. Aonde tem que ser cabide de emprego é no turismo. Mas, ao invés disso, hoje, nós temos dezenas e dezenas de pousada, guest house, lojas, comércio sendo fechado porque não tem ninguém na cidade. Não temos calendário turístico, não temos nada na cidade. Quando dá final de semana, aparece uma cidade que nunca se ouviu falar. Vazia. Taxista não ganha, Uber não ganha. Mas, enquanto isso, a prefeitura está inchada de cabo eleitoral para garantir a eleição do prefeito. Está certo? Ao invés de se preocupar em arrumar a infraestrutura, em arrumar a cidade, o prefeito está preocupado em criar cargos. Isso eu falo mais. Eu estou... Me ligaram, um cara que nos ajudou há anos atrás, que eu estava até um tempão sem ver, eu não sei nem como ele conseguiu o meu número. Meu número está no Face, né? E ele falou assim, vereadora, eu falei, opa, quanto tempo? Perguntou o nome, tatatatatá. Ele falou assim, um secretário tal me convidou para trabalhar lá com ele. Só que ele está, tem alguma lei 708 na Câmara? Eu falei para ele, tem, tem essa lei lá na Câmara sim. e ele falou assim, ah, tá, porque ele falou que só vai me empregar depois que a lei 708 for aprovada. E assim, tem dezenas de pessoas esperando a lei ser aprovada para encharcar mais a prefeitura. Bom, também estarei atenta ao discurso e ao voto dos vereadores que na época foram favoráveis à revogação parcial da lei 708. Gostaria até de saber se algum vereador do prefeito tem algum argumento para me apresentar. Porque se tiver algum argumento, eu vou admitir que estou errada e vou votar na lei 708. Me responda, qual é o benefício para o município votar, autorizar o prefeito a criar cargos por decreto? Quer dizer, nós não vamos valer de nada. Ele vai criar lá, só vai, fulano está aqui, ciclano está aqui, botoano está aqui, mas o cheque em branco está na mão dele. Falam que não onero e nem aumenta a despesa. Mentira. A senhora presidente como administradora da Câmara sabe que onera a despesa. Como que não vai aumentar a despesa? Você pega um carro que transforma em três, no mínimo já vai duplicar a despesa. Com passagem, consumos e demais benefícios. Isso não é despesa? e tem mais. Hoje tinha candidato, que eu não vou dizer o nome, fica até chato, eu estive na prefeitura hoje, eu fui até para gravar, levei logo três celulares, levei até um iPhone da minha amiga para pegar melhor, porque falaram para mim que eu não ia ser atendida. Não é a vereadora Gladys que quer ser atendida, eu vou lá reivindicar para o povo. Então eu fui lá ver a máquina para a Bahia Formosa que o povo da fazendia não estava podendo entrar de carro, a máquina para Carlos Antunes que os moradores não estão podendo sair de casa depois daquela chuva, a máquina para rodar lá pelo Lídia Scher porque o ônibus não está querendo rodar porque está quebrando e fui pedir lá que já é típico o arraial arraiar da cavalgada na Bahia Formosa. Bom, quero dizer que tudo não passou de uma fofoca, por isso que a gente tem que ir lá saber. Fui muito bem atendida pelo senhor Robinho e ele atendeu as demandas, ligou na hora para o serviço público e mandou que a máquina fosse passada lá, troca de lâmpadas e também atendeu a senhora Carla que é responsável pela cavalgada na Bahia Formosa. Está certo? Então não passou de um passarinho fofoqueiro que veio falar no meu ouvido senhora presidente que o secretário não queria me atender. Então eu fui lá saber por quê. Porque eu não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo cargo, não estou pedindo nada. Estou pedindo o quê? Que as pessoas tenham dignidade no bairro e que a festa que é um evento da Bahia Formosa já tão abandonada se realize. Todos foram atendidos, vou passar lá amanhã para ver se a máquina está lá. E temos que acordar, senhores. Sabe por quê? Porque não é só o país. O país está em crise e não podemos ficar fazendo festa com o dinheiro do povo. O povo está atento e vão cobrar. São 247 milhões. Pensa. Pensa. 247 para encher folha. Olha, eu pedi ao meu assessor, mas o Dudu é meio desligado, eu vou ligar ele na tomada 220. E eu pedi a ele o BO. Porque eu procuro estudar o BO profundamente, item por item, vírgula por vírgula. E nesse BO, senhora presidente, a senhora acredita que todo BO, tirando três cargos, que é de outro vereador, todo BO é só de um vereador. Cargo de só um vereador. Que o parente dele mais próximo, muito próximo, quando Henrique entrou, fez uma live. E sabe de quê que ele chamou o prefeito Henrique, senhora presidente? Nem eu chamo ele assim, de bandido. Chamou de bandido, falou que não ia participar desse governo, que era um governo corrupto. Está comigo. porque eu guardo tudo. Quando eles pensam apagar, eu já... Né? E o que acontece? Esse BO, né, que está lá com a foto de cada cabo eleitoral com vereador já na minha pastinha, é só de um vereador. Aí, antes de ontem, acho que foi domingo, ou sábado, ou sexta, não lembro, porque é toda hora a gente me ligando, o hospital só tinha dois médicos, senhora presidente, dois clínicos. Não tinha ortopedista e não tinha pediatra. Agora, se o governo está contratando professores que estão faltando no Paulo Fleire, professores que estão faltando no Nicomedes, se o governo está fazendo a reforma do José Pereira que eu estive lá e nem gravei, fiz um CDVD com tudo que está errado, até com a merenda que chegou, fiz lá o ofício e mandei para o secretário Felipe Lopes. Vou esperar uma semana, se nada for feito, eu vou estar divulgando o crime, o risco que as crianças estão correndo na escola José Pereira. Porque tudo que eu pedi para Eulina, senhora presidente, as raízes que estavam expostas, aquele deck foi pedido meu. Os fios desencapados, colocaram todos os vidros, capinaram o colégio, isso tudo é fiscalização. Que eu mandei o quê? Mandei tudo para o MP, mandei para o secretário da época roubá-lo, o MP chamou o senhor roubá-lo, assinaram um TAC, se em oito meses todas as escolas não tiverem tudo correto, vai chegar multa para a prefeitura, que para mim deveria receber o secretário e o prefeito. Porque quem paga sempre é o município. Então, você vê o seguinte, que os empregos não são novas vagas para auxiliar de creche, que está aí, 64 para chamar do concurso, que poderia chamar. Não são para a contratação de mais médicos, porque na Rasa só tem um médico. Na Rasa poderia ter o quê? Um PU 24 horas, um ortopedista, um clínico e pelo menos um pediatra. Porque hoje a Rasa é uma cidade, mas não tem. E se você for na prefeitura fazer a chamada, José, José, Maria, Joaquim, eu tenho certeza que metade desse pessoal está em casa como fantasma. Existe um filme que eu assistia muito, Caça Fantasma, e se ele fosse de verdade, eu ia trazer para Abusos. Eu ia trazer para Abusos. Porque, olha, você vai lá no hospital, está faltando a policlínica, caraca, só tem dois ortopedistas, tem briga, está tendo briga por vaga. Aí você vê aqui um BO, porque eu vou ligar meu assessor no 220, que o BO estava separado, o BO, um BO só para um vereador, só carro para vereador, cabide de emprego para eleger vereador. Enquanto isso, povo, a sua rua está sem asfaltar, não tem remédio, não tem médico e não tem professores. Se não tem, cobre os vereadores. Porque eu sempre falo, a culpa é nossa. Muito obrigada. Convido o vereador Adiel da Silva Vieira, tempo regimental de 15 minutos. Boa noite, presidente, vereadores, assistência presente, aguardo o pessoal que nos acompanha em casa. Nabuco, você é um cara nota mil, você é um dos poucos que a gente vê ralando sol a sol, chuva a chuva, você é um cara muito digno e dom, foi muito sábio nessa escolha de te dar essa medalha. Também falar aqui um pouco que estive conversando com o prefeito Henrique Gomes e o bairro José Gonçalves. teve aqui a indicação, se eu não me engano, do vereador Josuel, da vereadora Gladys, sobre a reforma lá da quadra e eu reiterei esse pedido ao prefeito Henrique Gomes que possa estar indo lá e marquei com o Henrique de estar indo junto para a gente, para o Henrique poder estar fazendo uma reunião lá com os moradores e o mais rápido possível estar fazendo uma reforma naquela quadra e ainda mais fazendo também uma quadra de futebol que é um esporte que está sendo muito bem utilizado na nossa cidade. Também falar aqui sobre algumas reclamações ali na Sem Braças que estava faltando a cadeira de dentista e eu também cobrei ao prefeito Henrique Gomes e ele também ficou de conseguir o mais rápido possível. E agora aqui falar sobre requerimentos. Primeiro eu quero falar aqui sobre a situação do pátio está tramitando pela casa um requerimento sobre o fechamento do pátio e está um pouco uma divisão porque alguns moradores têm reclamado que muitas pessoas têm largado os carros na rua e aí já estão cobrando que se retiram esses carros e a gente fica aqui numa situação daqui a pouco alguns vão estar reclamando porque não tem um pátio e outros vão estar reclamando por ter o pátio e na grande realidade no meu pensamento a questão não é nem o pátio a questão era a forma que estava acontecendo na cidade com tantas brites com tantas pessoas com com tanta vontade de prender carros e o essencial que era verificar que tinha drogas verificar outras coisas a gente não via nisso então estou aqui pensando para saber como vai ser meu voto e eu já falei aqui já errei muito lá atrás quando a vereadora grade estava comentando aqui sobre essa lei passou um filme na minha mente e aí o G5 foi só coisa boa ou o G5 também tinha muitas coisas erradas por que foi criada essa lei qual foi qual foi o maior motivo de ser criada essa lei foi para ter o prefeito amarrado então vamos ser sinceros vamos ser claros não vamos estar aqui tampando o sol com peneira que nós também tínhamos muitos e muitos e muitos erros muitos erros então aqui não adianta a vereadora falar de vereadores que votaram votei agora qual foi o motivo de ter votado qual foi o motivo dessa lei ter entrado na pauta como muitas outras coisas qual foi o motivo meu irmão está lá secretário que o prefeito Henrique Gomes chamou está na policlínica e tenho recebido muitos elogios muitas coisas a fazer tem muitas coisas a fazer tem muitas coisas que estão erradas tem mas tem trabalhado não tem entrado não entrou para secretário para me beneficiar com ponto não entrou nenhuma pasta aonde poderia estar poder estar ajudando alguém da família a ter ponto não entrou para trabalhar e se está errada a contratação dele que se bote na justiça alguns tempos atrás não era 10 15 não tinha vereador que nem acabei no BO todo porque era mais de 200 cargos então não quero aqui briga agora não vou ser pautado até iria votar nesse requerimento mas meu voto é contrário meu voto é contrário a este requerimento e a partir de hoje ainda digo mais não voto em nenhum requerimento mais e aí a vereadora pode expor que eu também vou expor a vereadora pode expor que eu também vou expor porque eu não vou ser mais pautado não não vou ser mais pautado aqui cometi erros muitos erros cometi muitas falhas muitas falhas mas não cometi sozinho não o G5 não foi esse mar de rosa o G5 não foi isso tudo que se fala quando se fala em G5 como se fosse uma coisa maravilhosa pela cidade não o objetivo primeiro era olhar para o imbigo de cada um não era olhar para a cidade não então hoje não vamos vir com discursos demagogos não vamos vir com discurso aqui de querer achar que vai me botar na parede que não vai errei errei se vai pagar por meus erros vou pagar por cada um dos meus erros cada um das minhas falhas eu vou pagar errei não errei sozinho não errei sozinho que fique bem claro não errei sozinho em uma vírgula e muitos outros erros eu não estava mas nos erros que eu errei nas minhas falhas que eu cometi eu não errei sozinho então já quero deixar aqui meus votos contrários a todos esses requerimentos entendeu mais cedo ou mais tarde obviamente que eu não queria isso porque eu acho que a cidade apesar dos nossos erros apesar de tantas falhas a cidade é maior do que nós e ainda daria tempo de se fazer muitas coisas pela cidade agora não vou ficar com medo de ser aqui falar dos meus erros porque também da mesma forma que vão falar dos meus erros eu vou falar também e eu já falei aqui se tiver de pagar por cada um dos meus erros por cada uma das minhas falhas eu vou eu vou pagar entendeu mas a partir quando teve quando teve aquilo tudo que se parecia uma coisa contra a cidade por incrível que pareça como o filme do bop o capitão fala que quando prendeu todos os bandidos que parecia que as coisas eram boas e começou a tal da milícia então o presidente é é até uma discussão chata é um assunto chato mas eu não vou ser mais pautado por ninguém entendeu não vou mesmo ter meus erros e sei de cada um dos meus erros mas não vou ser pautado aqui porque também não cometi não cometi sozinho muita gente aqui que discursa não tem moral para estar falando de ninguém muitos discursos de pessoas que não tem moral para falar de ninguém de chamar ninguém de ladrão de chamar ninguém de corrupto então que cada um olhe primeiro para os seus erros e eu quero pedir desculpa até entender a população por esses tipos de discursos mas temos que eu vou tentar eu tenho feito isso errei muito mas também depois que eu passei a olhar para a frente também procurei fazer o máximo tá e desculpem aí por esse discurso uma boa noite por questão de ordem senhora presidente questão de ordem vereadora como eu estou vendo aqui o meu pedido vai ser reprovado né eu vou tirar aqui eu vou tirar aqui o a de 700 a lei 708 tira para a senhora tirar isso aqui ó o requerimento 19 por 19 de 2019 porque pela comissão do nobre o prefeito não vai poder negar ele então nós vamos sair ganhando então nesse momento a pedido da autora o requerimento está sendo retirado de pauta convido o vereador Neemias Lopes para uso da tribuna do grande expediente o tempo regimental é de 15 minutos boa noite boa noite presidente nobres pares assistência internauta eu quero começar aqui a minha explanação estive hoje com o prefeito Henrique Gomes e a gente conversou um pouquinho o que vem acontecendo na cidade o prefeito assumiu dia 13 a prefeitura o poder executivo é notório que o prefeito vem fazendo para a cidade as mudanças a população vem percebendo essa mudança senhora presidente não precisa o vereador aqui falar a gente andando nas ruas a gente vê a população fazendo as suas explanações estive também na secretaria de saúde começando com o secretário de saúde para tentar entender o porquê estavam indo para redes sociais com vídeos indo para redes sociais falar dos óbitos que estavam acontecendo dentro da secretaria e aí a gente eu pude conversar com o secretário e pude entender que o que está acontecendo a maioria dos óbitos na cidade são idosos e a questão disso acontecer é porque a gente não está tendo uma ação preventiva no tratamento da saúde da nossa população os PSF está tudo sem atendimento a população e fiquei surpreso porque o prefeito me garantiu que a partir desse momento estão preparando estão preparando os assistentes capacitando os assistentes para fazer o levantamento dos bairros com as suas necessidades para poder entrar com ação preventiva para que quando as pessoas não precisem chegar no momento de procurar o hospital chegar numa fase que já não cabe mais recurso então quando a gente trabalha com ação preventiva nós podemos evitar várias doenças então a gente não pode vir aqui para a tribuna fazer um discurso demagogo porque as coisas estão acontecendo o prefeito entrou tem poucos dias vem falar aqui que teve 40 milhões em caixa e por que o prefeito anterior não usou esses 40 milhões nós estamos vendo aí na cidade as mudanças e podem esperar que foi a palavra do prefeito Henrique Gomes que até novembro a saúde do nosso município vai ser uma saúde de melhor qualidade para a nossa população buziana não estou aqui sendo demagogo estou aqui defendendo o que a população buziana precisa ser defendida fiz uma indicação para o posto modo de família para a farmácia voltar o que a população sofre também nessa questão o prefeito também garantiu o secretário de serviços públicos que está nas ruas a gente vê quanto tempo a gente não via as pessoas nas ruas os funcionários capinando as ruas pintando os meus filhos e o prefeito está trabalhando e vai trabalhar mais e mais eu estou aqui me colocando agora também eu quero falar um pouquinho sobre o secretário de planejamento eu trabalho na área de construção civil Miguel as construções civis estavam tudo travada a população não tinha mais emprego na área da construção civil o prefeito Henrique Gomes através do secretário de planejamento liberou mais de 200 obras quantos empregos vão ser gerados dentro do nosso município quantas pessoas vão ter porque os comércios estão tudo os materiais de construção tudo parado não vendem nada porque quando você trava a construção civil você trava material de construção você deixa de dar emprego a moradores da cidade você deixa de dar vários empregos então a gente tem que fazer as coisas corretamente quero também explanar aqui as minhas indicações eu fiz uma indicação aqui tive se possível vou botar a foto fiz a explanação aqui do DEC tive fui chamado pelos moradores do canto esquerdo de Oribar para observar o DEC que é descido ali da praia e o DEC realmente se encontra em maus condições onde crianças podem se machucar estive conversando com o prefeito os serviços públicos em breve estará lá consertando quero agradecer ao secretário Geraldinho sobre a janela da GV também que está sem os vidros os bancos quebrados e a gente já reivindicou o prefeito e o prefeito nos garantiu que vai nos atender quero também falar sobre a minha indicação senhora presidente sobre a estoca das lâmpadas na pede de skate estive olhando as redes sociais e observei algumas pessoas me expondo lá como que eu não tivesse preparado para estar aqui nessa casa como muitos queriam estar aqui nesse momento como inclusive essa pessoa que falou sobre a minha pessoa eu lhe pedi para trocar duas lâmpadas porque o poste lá são dois postes mais altos do que a medida padrão e precisa ser alugado um caminhão para trocar pela altura que passa dos 20 metros o secretário várias vezes atendeu a gente lá mais de três anos e meio que a associação quando eu era presidente vinha pedindo e não foi trocado e o secretário Geraldinho me garantiu me ligou antes da sessão que o prefeito ordenou e ele vai nos atender com esse pedido vai alugar um caminhão então a gente não está de brincadeira aqui não eu cheguei aqui para trabalhar e quando a gente trabalha a indicação é para a população aí eu ouço lá que eu vou fazer um pedido e de repente até na sessão já está resolvido vai lá agora quantas pessoas estariam lá nesse momento fazendo atividade esportiva e não pode porque a luz está apagada senhor Dida vereador Dida então hipocrisia eles querem surfar na onda e não é assim que a gente trabalha a gente faz e mostra o trabalho que a gente tem e eu não vim para essa casa de brincadeira não então eu quero dizer que a gente fez o pedido vai ser atendido e eu agradeço ao prefeito Henrique Gomes agradeço ao secretário Geraldinho porque vem fazendo um excelente trabalho em frente à Secretaria de Serviços Públicos eu quero agradecer e dar um boa noite a todos e fique com Deus coloque em votação autorização para passar para a ordem do dia aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão aprovado por unanimidade solicito a primeira secretária fazer a chamada regimental Agelda Silva Vieira presente Gladys Pereira Rodrigo de Nunes presente João Carlos Souza dos Anjos Joyce Lúcia Costa dos Santos Salme presente Josué Pereira dos Santos Miguel Pereira de Souza presente Nemias Rodrigues Lopes presente Newton César Alves de Almeida e Valmir Martins de Carvalho presente feita a chamada e há número regimental senhora presidente havendo número regimental daremos continuidade aos trabalhos coloco o requerimento coloco em votação o requerimento de número 20 de 2019 em votação aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado com dois votos favoráveis perdão reprovado com três votos dois votos favoráveis convoco convoco coloco em votação as indicações de número 136 140 141 142 de 2019 em votação aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade coloco em votação a moção de número 1 barra 2019 aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão aprovado por unanimidade passamos agora para as considerações finais dos vereadores convoco a vereadora Gladys Pereira Rodrigues Nunes seu tempo regimental é de 5 minutos sabe o que é ruim de ser sabe o que é ruim de ser vereador suplente porque ele só faz aquilo que o prefeito manda porque se ele não fizer ele tem que sair porque o cargo não é dele o cargo é do vereador cacalho ele perdeu nas urnas e hoje eu vejo que o povo agiu certo porque quando ele veio para cá ele falou que ia governar para o povo e o primeiro requerimento que o povo está perguntando por que minha rua não é calçada estava no meu requerimento por que não tem lâmpada na minha rua estava no meu requerimento tudo estava nesse meu requerimento porque eles falam que o prefeito não pagou deixou para pagar mas a gente vê vereador Dida vereador Neemias que é o vereador do povo e o vereador Miguel votando contra o povo porque quando o povo perguntar por que que você eu falo olha eu pedi lá o requerimento para ver se as firmas estão recebendo para ver quantos que elas receberam para ver quantos funcionários tem mas os vereadores não votam com o povo está certo não vem com essa história que eu sou o povo não então vocês começam a assistir a câmara para vocês conhecerem até porque quem está no gabinete do vereador Neemias nada mais é do que a mulher de confiança do Nani e quem está e tem mais ver um filho da terra elogiar Otavinho aí vai falar do passado tudo é o passado que tinha um BO cheio de cargo estou falando do Evandro aí o Anderson Chaves lá para defender o morto que ele não chegou morto ele tem 48 anos ele operou ele ficou 48 horas são pegou infecção generalizada ficou 4 horas esperando uma UTI a saúde está uma festa saúde está certo sobre o pátio o prefeito está tão preocupado em encher o bolso que já tem gravação já tem gravação de 20% dos contratos que ele cancelou para chamar para conversa resistem a ata aí por favor para ele botar no Minas Justiça por favor então eu vou dizer uma coisa aí o Anderson Chaves falou assim o passado Evandro é Evandro ele é homem sexo masculino se ele roubar matar problema dele ele é concursado eu sou esposa a gente quase separou duas vezes então Evandro é Evandro Gladys é Gladys Evandro me deu um colete à prova de bala eu falei eu não tenho medo usa você para dizer que Evandro é Evandro eu sou mulher com letra M bem maiúsculo ah e tem mais e desculpa gente queria pedir perdão a vocês porque do G5 a única sem vergonha corrupta sou eu porque os milicianos foram para a prefeitura porque milícia é formada com um grupo de quatro quadrilha com um grupo de quatro só ficou eu Cacalho está lá falou aqui dos gafanhotos do toco que ia ficar só um pau da rua criticando o filho do nobre que era medido por metro quadrado mas foi aprovado lá 14 milhões para capinar ainda tem vereador falando que é pouco 14 milhões para capinar e contrapou a dor Bahia Formosa está sem nada o mesmo vereador que porrou André nas mesmas licitações que Henrique está fazendo está lá então o G5 a única que não presta sou eu está certo mas eu não soube agora preste atenção porque eu sei porque que o vereador Nobre foi para o lado da oposição porque quando saiam para jantar e para almoçar era Dida Cacalho Josué e Dom eu e Nobre ficavam para trás foi aí que eu descobri várias coisas que o próprio dono do post Fabio me contou e eu tenho mania de gravar gravar e face é e nisso me passaram a perna eu ainda achei que eles estavam sendo bondosos comigo que quando minha mãe estava em coma no hospital o presidente da câmara chegou lá com 4 mil reais para me ajudar dizendo que era ajuda eu me emocionei chorei só que depois eu descobri que dois subiram o monte e quanto cada um recebeu está tudo gravadinho tá eu só mostro quando o bom me bota na justiça bom então é muito triste ver um filho da terra defender Otávio só para terminar senhora presidente como a senhora é presidente da nossa casa a senhora vai ali no porto da barra ali tem uma placa com a assinatura do Otávio liberando a própria obra dele e tem um amigo meu da rasa que o projeto está todo pronto estou cansada de ligar de ir lá para tentar ser vereador e eles acham que a gente pode liberar estou certinho há mais de um mês não é liberado então esses 200 processos devem ter sido do Otávio boa noite convido o vereador Adiel da Silva Vieira tempo regimental de 5 minutos mais uma vez uma boa noite a todos sabe o que é vereadora o seu mal é que a senhora só sabe abrir a boca para falar tem que ter ouvido para ouvir entendeu a vereadora a vereadora vem aqui agora cacalho na verdade é bom escutar isso é bom escutar isso entendeu porque na verdade eu não vou falar bobo não vou falar mas foi cara sempre defendeu sempre ajudou e a prova está aí falar mal de cacalho ela infelizmente é tipo de pessoas assim que quer ser prefeito sem as mínimas condições de assumir nem para ser vereadora ainda mais para querer ser prefeita aí hoje estava lá mais de duas horas e pouca lá no gabinete mais de duas horas e pouca aí quando é para sentar para conversar sobre assuntos da população não eu não sento eu não vou falar com o prefeito eu não vou isso eu não vou aquilo mas aí quando é algo pessoal vai aí aí quer botar requerimento e quer achar que a gente tem que aprovar porque não ficou as duas horas lá conversando para saber como é que estavam as coisas e não adianta falar aqui de gravação porque todo mundo tem gravação e erros também todo mundo tem erros e a vereadora fala aqui com razão só que ela não é a única corrupta não ela também é uma delas que praticou erro também então eu quero triste a gente queria apesar de erros a gente podia estar falando de coisas aqui tão importantes para a cidade mas infelizmente é é isso aí por isso que a cidade está cada dia pior aí chega aqui fala para ninguém vir para a cidade fala para ninguém para turista não vir para a cidade a cidade está aí que reclamar porque hoje não tem um turista são pessoas desse nível que quer ser candidato a prefeito da cidade é lamentável lamentável é presidente uma a gente pode falar a gente pode dar essa palavra boa noite né mas que uma boa noite a população que na grande realidade não tem culpa disso né não tem culpa disso infelizmente são pessoas assim que está a nossa cidade preocupada com a eleição de 2020 aí quer vir aqui quer falar mal de todo mundo é lamentável podia estar usando toda a força para fazer alguma coisa em bem da cidade daqui a pouco vai passar quatro anos eu posso falar tive erros mas também tive acertos atrapalhei mas também ajudei vai passar quatro anos e a vereadora vai poder falar que ajudou em que é lamentável e uma boa noite convido o vereador Miguel Pereira tempo regimental de cinco minutos senhora presidente vereadores assistência presente a gente fica assim triste né porque isso aí está aí desde desde quando começou parece até um Kinder Ovo cada dia uma novidade cada dia uma novidade e eu queria até depois até fazer um requerimento para os vereadores para a gente botar uma placa ali da vereadora mais honesta do mundo nem do Brasil ou então mais cara de pau eu vejo aí ela xingar ou por exemplo como os meninos já disse aqui os vereadores hoje ela estava lá sorrindo com o Robinho sorrindo com o Henrique Gomes e o pessoal que não sabe está na rua pensando que ela bate em todo mundo que é isso aqui eu tenho foto dela brigando com o o Henrique alisando a testa dele lá dentro e o pessoal pensando que está brigando então é bom que a população vai se acostumando é bom que a população e eu quero dizer para o vereador que eu aprovo os requerimentos dela como já aprovei no passado desde que ela traga os resultados dos requerimentos que foram todos os requerimentos que nós aprovamos aqui eu faço um desafio a ela não precisa nem mandar os 100% 50% dos requerimentos que nós aprovamos eu quero que ela mande para o nosso gabinete o resultado qual foi o trajeto como é que foi então ela fala aqui da saúde gente ela teve a oportunidade de botar todo mundo na cadeia muitos dizem que ela teve 150 mil razões para acabar com a CPI e eu digo o seguinte outros aqui falam que ela que a pizza foi muito grande que tinha 150 mil pedaços tem nem eu comendo pizza até hoje então me desculpe mas agora vai ser o seguinte deu levou deu levou e a população que abra o olho porque nós fizemos uma iluminação na rua das flores ela botou no Facebook arrumou lá um um ofício fajudo e botou no Facebook que foi ela quer dizer tudo é ela tudo é ela e mais o pior como seria essa prefeita essa democracia dela porque ela pagou o comentário de todo mundo bloqueou todo mundo da rua para não elogiar e só os comentários deles equivaleram e o pessoal da rua das flores eles querem alguma coisa que ela coloque lá eles estão esperando tem 40 famílias lá esperando ela se retratar boa noite a todos fiquem com Deus convido o vereador Nemias Lopes tempo regimental de 5 minutos boa noite mais uma vez a todos infelizmente a vereadora não está aqui na tribuna para ela ouvir porque semana passada eu aprovei dois requerimentos dela e ela não falou nada ficou quieta e hoje a gente reprovou o requerimento dela e a gente já não presta que a gente está querendo se omitir que eu não sou vereador do povo amanhã ela está lá segunda-feira que o secretário de serviço público vai lá atender senhora presidente a nossa indicação a população do bairro do Capão ela vai vir aqui no face e falar que foi ela que foi lá fazer não é senhor Miguel então eu não estou aqui com hipocrisia não eu não elogiei o Otavio não elogiei o trabalho que ele vem desenvolvendo dentro da secretaria porque a cidade estava toda travada tudo parada eu mesmo que sou da construção civil fiquei três anos sem trabalhar aqui fui trabalhar em Cabo Frio então para ela é o que? quanto pior é melhor da cidade que a favor do povo é esse? que a favor do povo é esse? que ela quer o pior para a cidade então a gente tem que ter cautela no que a gente fala aqui nessa tribuna eu elogiei o secretário de saúde não elogiei o secretário não elogiei o trabalho que ele vem fazendo juntamente com o prefeito Henrique Gomes eu fui lá no hospital será que a vereadora vai lá fiscalizar? vai conversar? várias reuniões que a gente tivemos aqui a presidente convidou ela para participar a vereadora não esteve presente então não pode falar que falta diálogo entre a gente porque eu cheguei a essa casa aqui já participei de vários reuniões e a vereadora não estava presente eu estive no hospital para saber como é que anda o funcionamento do hospital será que ela sabe que essa semana foi feito vai ultrassonografia as gestantes estão fazendo ultrassonografia no hospital então a população tem que ter muito cuidado porque isso aqui não é palanque para a eleição não isso aqui a gente tem que falar a verdade a gente tem que trabalhar e mostrar o que a gente está fazendo aqui não é viver de hipocrisia eu estou chegando nessa casa agora mas estou preparado estou preparado porque eu vim para cá e não vim para brincar outra coisa o prefeito Henrique Gomes está colocando na sala vermelha um médico específico para ficar naquela área que antigamente não tinha o médico estava de plantão saia rapidamente para atender o pessoal que chegava enfermo machucado de acidente hoje o prefeito Henrique Gomes já vai colocar um médico específico somente na sala vermelha será que a vereadora sabe disso porque não senta para dialogar não senta para conversar e na hora de ir com a particular ela foi hoje ficou lá na prefeitura então falar daqui e se retirar é fácil quero ver ficar aqui na tribuna para ouvir a verdade uma boa noite a todos fique com Deus e nós estamos aqui realmente para trabalhar para a população não ficar com hipocrisia nessa tribuna uma boa noite a todos fique com Deus quero também desejar os parabéns a Nabuco pelos serviços prestados que a população reconhece as crianças as mães e parabéns ao vereador Dom por essa medalha merecida honrosa para a vossa senhoria não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia essa presidência a presença de sessão em nome de Deus está encerrada a sessão a sessão